Outra coisa é ver a instrução para os autores, que é o que a gente estava olhando, né? Então, já olhei o scope, que é aqui, aims and scope. Já li artigos da revista importantes. Agora eu vou saber quais são as instruções. Então, ó, cliquei ali em instruções para os autores ou guia para os autores, que é guide for authors. E vamos ver lá o que ele pede. Então, você pode baixar isso em PDF ou você pode ver isso online. Então, aqui ele dá um checklist de submissão, para que você veja o que é que não pode faltar na submissão. Porque, às vezes, o artigo volta da mesa do editor, porque você não arrumou a referência direito, ou seja, não colocou nas normas da revista. Então, para publicar em uma revista, você tem que seguir as normas, principalmente de referência, de estrutura, de disposição de texto. Algumas revistas, o artigo, a figura vai dentro do corpo do artigo, outras, a figura vai fora, a mesma coisa, a tabela. Então, essas coisinhas, esses detalhes, tem que estar nas normas, senão volta de cara, certo? O que mais? Então, aqui, ó, o que é que tem que ter? Então, aqui ele diz, ó, as tabelas como tem que ser, como tem que ser as referências. Normalmente, hoje em dia, né, eles já deixam o estilo da revista. Então, você pode baixar o estilo da revista, carregar esse estilo no EndNote ou no Mandley, que são os gerenciadores de referência, para fazer o ajuste automático das referências. Então, ó, essa revista, ela pede os highlights, que são os destaques, precisa ter resumo, precisa ter palavra-chave, precisa ter o que mais? Aí ele vai dizer, tudo que tem que ter, você tem que ler aqui, na instrução para o autor. Então, você lê e coloca o seu artigo nas normas, certo?